Oi pessoal, para o vídeo de hoje, outra novidade, a presença aqui dos meus amigos do quarteto de guitarras Croma. E eles vão fazer a interpretação de uma peça fantástica, que é do Almo para a Juventude, o Opus 68. A peça é a número 30, de quem? Schumann. Mas antes, vai lá para o YouTube, assina lá o meu canal, tá? É youtube.com barra Marisa Ramirez. Clique no sininho que eu vou te avisar todas as vezes que eu postar um vídeo novo e no joinha, tá? Para me dar esse like e eu saber que você está curtindo essa playlist. Nessa peça, eu vou comentar a respeito de alguns aspectos que fazem parte da composição. Mas antes de mais nada, nós vamos ouvir um pequeno trecho aqui e depois começar a nossa abordagem analítica. Vamos curtir! Vamos curtir! Tchau! 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 Gente, ó, peça lembra que não era na íntegra Mas eu vou fazer algumas lembranças aqui Primeiro lugar, essa peça, o original é para piano E aqui, nessa versão, nós estamos aqui apresentando De certa forma, aquilo que a peça possibilita Que é a sua polifonia A peça foi separada em vozes E essas vozes contidas já aqui na grafia do Schumann É que nós vamos observar uma a uma Percebem primeiro, vamos falar um pouquinho da grafia Ó, em cada clave, ó, clave de Fá Eu estou com haste para baixo e haste para cima Duas vozes, dois eventos diferentes A mesma coisa acontecendo aqui na clave de Sol Haste para cima e haste para baixo Primeiro vamos aprender a ouvir isso Separadamente nós vamos construir a peça Colocando evento por evento Mas antes, vocês identificarem o grande contraste que tem aí? Ótimo! Vamos observar agora como que fica a sua anotação Então, a primeira parte dessa peça Ela é formada por 16 compassos Que formam esse primeiro elemento que a gente acabou de ouvir Esses 16 compassos, eles estão distribuídos 8 mais 8 Perceba que esse último conjunto de 8 compassos Ele é idêntico É a mesma coisa Ctrl C, Ctrl V Logo nós vamos ter que entender então Como é que se faz esses 8 primeiros compassos Esses 8 são esses que estão aqui na nossa louça E ele claramente está distribuído em duas frases A primeira frase até aqui E a segunda frase até aqui 1, 2, 3, 4 compassos cada um Portanto, esse grupo de 8 compassos Ele é subdividido em duas frases de 4 Como é que eu sei que é uma frase? Porque ao final de cada uma delas Eu faço uma cadência Então, eu tenho uma cadência aqui E tenho outra cadência aqui E depois, o que ele faz? Repete Aí termina a primeira exposição De um elemento temático importante E vem aí o que logo depois? Vem aí o contraste Um contraste muito expressivo Sobre ele nós vamos falar só no sábado que vem Hoje ficamos só por aqui Ok, e o que eu faço com isso tudo? Lembra? Primeiro identifica o tom Fá maior Tem polifonia assim clara na própria grafia O que eu tenho que me ligar? Se liga aí Ouve só o soprano A melodia Que está onde? Está com o Heraldo tocando Ouça agora O que eu faço com o Heraldo tocando O que eu faço com o Heraldo tocando Perceberam? Olha só, cara A primeira frase termina no Macai Olha a terça aqui, ó Então, aqui eu tenho uma cadência autêntica imperfeita A segunda frase começa igualzinho Só que conclui no Macape Portanto, esse comecinho aqui, ó Igual Opa! E agora? Então, percebe? Melodia, haste para cima, clave de sol Eu vou construir agora a música colocando elemento por elemento O próximo evento, o próximo elemento que eu vou colocar aqui é a linha do baixo Então, eu vou tocar a linha do baixo, que é o Igor Com o Heraldo tocando a melodia Ouçam aí O que eu faço com o Heraldo tocando? Percebe que quando o baixo entra, eu já tenho um norte harmônico Eu já tenho a expressão da sensação harmônica A partir daí, eu tenho mais dois elementos Aquele contido nessa escrita O próximo elemento que vocês vão conhecer É essa linha que também é melódica Ela faz um contratema Ela faz um contraponto Muito importante com uma figura Aqui O que é essa figura? O que quer dizer isso? Esse elemento que está se repetindo aqui, ó E se repete mesmo Mais para frente você vai ver que ele novamente vai aparecer Presta atenção agora com A observação da melodia Baixo E essa figura Praticamente você está ouvindo já a peça Ouça aí Praticamente você está ouvindo já a peça Percebe a força notífica que essa voz tem? Do, la, la, fa, mi, sol, fa Do, la, la, fa, mi, sol, fa Ela não é uma linha de você querer empilhar as terças e dar certo, não Ela está querendo dizer Fá Percebe? Fá Quando eu faço mi, sol Dupla abordadura de quem? Fá A nota importante é fá A partir do soprano e o baixo Eu já tinha a minha noção harmônica Entrando essa voz Praticamente a harmonia se define Então Fá Lá Si Olha o si Uma mínima desse tamanho com ponto É nota de acorde Quando eu ouço isso Eu ouço Lá É um anacruz É algo para me levar aonde eu quero Aonde eu quero Si Ré Fá Fá Mi Sol Fá Si Ré Fá Quarto grau Então ele faz Dó Lá Lá Fá Mi Sol Fá Dó Lá Fá Mi Sol Fá Fá Ré Dó Lá Fá Si Si Lá Ok Olha a cai aqui Se é cai Eu já sei que aqui é primeiro grau A ênfase aqui é no quarto Por quê? Isso aqui É igualzinho o começo Fá Mi Sol Fá É Fá Então praticamente aqui Eu estou em uma pré-dominante Estou enfatizando o quarto grau Se eu estou enfatizando o quarto grau É porque eu quero o quê? Eu quero uma dominante Vamos ver o que acontece Lá Si Lá Si 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 Dó Si natural Está fora da armadura O que eu tenho aqui? Percebem? Sol Si natural Ré E Fá O acorde Sol 7 Função de Sol 7 Em Fó maior Dominante Da dominante Ora Pré-dominante Pré-dominante Todo mundo está impedindo Pelo amor de Deus Que venha a dominante Eis quem chega aqui Esse acorde que tem aqui Não é um acorde de Fá Lá Do Esse acorde é um acorde de Do Mi Sol Mi É um acorde de Do maior Isso aqui é um acorde dominante Eu vou escrever Eu sei que isso causa dores de cabeça Enjoo Um monte de coisa em todo mundo Por quê? Porque você está vendo Algumas notas escritas Só que não é aquilo que está soando Então o acorde aí é Do maior Dominante Quinto grau Tem o Do Deveria ter o Mi E o Sol Só que O que se faz? Se insere dissonâncias Quais? Ora O Do Quero que mantenha Que é a fundamental do acorde E aí Por ele ser a fundamental do acorde Inclusive ele está dobrado Ok E o que acontece agora Marisa? O que acontece é o seguinte Eu não quero o Mi O Mi é a terça do acorde Qual é a dissonância que substitui o Mi terça? A quarta Porque em harmonia As dissonâncias querem resolver descendo Então veja Se eu não quero a terça Eu coloco a quarta Quem é a quarta do acorde Do? O Fa Eu não quero o Sol Que é a quinta Eu quero pôr uma dissonância Quem que eu ponho? O La Que é a sua sexta Então ó Quarta e sexta Esse acorde É o acorde chamado cadencial Seis quatro A sexta no lugar da quinta E a quarta No lugar da terça Mas aonde está isso aí Que eu não estou vendo? Olha Aqui está super assim Sofisticada A escrita do Schumann Isso tudo é uma dominante gente A resolução está aqui ó Dominante com sétima Eu estou indo sim Percebe? Ele arpeja ó Do, La, Fa Sexta e quarta Está vendo? Inclusive no arpejo Quando ele pega o último tempo Ó Dominante Em primeira inversão com sétima Resolvendo aonde? Na túnica Aí esse monte de acorde aqui no meio É o primeiro que não é acorde Se fosse acorde aqui Você ia ficar louco Porque você ia falar Que é um Fa aumentado Com a quinta aumentada no baixo Jamais Ok O que está acontecendo aqui? O que liga Do a Mi? O Ré O que liga Do a Ré? O Do sustenido Um monte de notas No baixo De passagem Para te fazer Pelo amor de Deus Ir para onde? Para o Fa E agora Para a gente terminar Peraí Nós vamos ter que colocar A última voz aqui Que está fazendo esse recheio harmônico Vamos ouvir mais uma vez E aí eu termino a análise com os graus Vamos lá Agora com os quatro eventos Melodia Baixo Voz Que está fazendo também Um contraponto E o recheio harmônico Vamos lá E aí Deu para sacar Que essa segunda frase Praticamente é a mesma coisa? Então o que nós vamos Vim colocando aqui Olha o cadencial 6,4 Muita gente aqui Prefere cifrar um 6,4 Eu francamente Não cifro como primeiro grau Não vou cifrar primeiro grau Se eu não ouço tônica Se eu ouço dominante Cadencial Fá, ré, dó, lá, fá, si, mi, fá Olha a capa aqui Primeiro grau Dominante com sétima Está vendo? Que é primeiro grau Fazendo a capa Essa Esse cadencial Só resolve no final Tem um doizinho aqui Para esticar E fazer a cadência De uma maneira mais clara Como se tivesse Uma interrupção Entre o cadencial E sua resolução aqui Mas lembre-se Isso fundamentalmente Tem que ser levado em conta As vozes A parte linear Espero que você tenha Curtido muito Esse vídeo E os nossos convidados Que vieram aqui Para nos prestigiar E assistam No sábado que vem O contraste A parte final Aqui Dessa análise Do Opus 68 Número 3 30, perdão Do Opus 68 Número 30 Do Schumann Um grande beijo 2 2 2 2 Legenda Adriana Zanotto